Salve, salve, canal mega hit, side na voz Como eu posso dizer e expressar pra você Pra revelar a força do seu verdadeiro poder Você pode e consegue alcançar o infinito Treinando e vencendo a habilidade é o requisito Confie em você e conquiste o que tem almejado Você é bem mais que isso Não é um fracassado, não deixe o rei de a fúria Dominar seu sentimento Tenha foco e frieza e controle seu pensamento Não pense que a derrota que te fez perder troféu Tirará a sua chance de chegar além do céu Sua determinação será testada todo tempo Draine teu temperamento e terás teu talento Sendo sereno e sábio, supere seu oponente Então você brilhará como uma estrela cadente Sonhe e conquiste, pois você pode ir além Pois mais cedo ou mais tarde o Brawler lendário velho Eu vim aqui só pra cantar uma bela canção E te fazer acreditar Tenha fé e não, não é só os outros Que sempre serão bons Confie em você mesmo, pois sei que cê tem o dono Sonhe e lute, prossiga, talento sobrenatural Imagine o Grunotrach narrando seu nome na do mundial Não importa estilo de jogo, ser defesa ou ataque Condomínio perfeito, você será sempre o crack A SQ O universo inteiro eu conspiro em você Só uma pira que quer evoluir Enquanto aleatórios que erram a mira Te fazem pensar e quando tá desistindo Mas eu vim te inspirar, continue a seguir Acredito em você e não Cristo por vir Sua vitória é definida pelo seu agir Entenda os iniciantes, eles também tem treinado Só não baixe a cabeça pra aquele troll aloprado AFKs atrasados que sempre ficam parados Farão com que você seja sempre Starplayer coroado Não deixe se abater quando o wi-fi se vai Sei que você é um vencedor e de tudo se sobressai Com o tempo cê completa o caminho de troféus E perceberá que você também chegou além do céu Então sai dessa deprê e corra logo pra vitória Pois tudo será história da sua bela trajetória Pois o ranking do Brawl Stars pode ser seu Acredite em seu poder, você mais do que mereceu Então vim aqui só pra cantar uma bela canção Vim te fazer acreditar Tenha fé, irmão, não é só os outros Que sempre serão bons Confia em você mesmo, pois sei que cê tem o dom Não ilude, prossiga, talento sobrenatural Imagina o Bruno Kashi narrando seu meu melhor mundial Não importa, esconde o jogo, cê defesa ou ataque Condomínio perfeito, você será sempre o crack É, você será sempre o crack Acredite em você Pois você vai vencer Cacarach! 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 Obrigado.